Dizem que o povo de Libra não sabe se manter em relacionamento. Porra, eu namoro há três anos, mano. Eu sou tão boa em ter relacionamentos que eu tenho dois. Como assim Libra não é bom em relacionamento? Só ótimo. Jogar um vavazinho pra relaxar. Descanso. Filha da puta, mano. Caralho. Ela se mexe como aspas. Isso, ó. Tá vendo esse levantado? Dá pra ver, ó. Aqui tem uma leve... Tá vendo? Ó. Caralho, eu não tinha essa linha. Agora eu tenho. Ó. Pá. Pá. Tá, deixa eu ver o que o Beto Supremo mandou no grupo. Dá até medo, mano. Cara, não tem nada a ver, velho. Ó esse aqui. Não tem nada a ver. É isso? Porque a minha gameplay é quebrada? Ou ela é mentirosa de boa? Porque isso aqui é um Pinóquio. Eu vou acreditar no segundo. Mano, ele me deu outro HS. Bora, cara. Dá pra ir demais. O que é isso? O que é isso? Tá faltando confiar, hein, Famoelha? Porra. Ainda bem que não confiam, cara. Ai. Ai. Nossa. Não vou nem brigar. Vou guardar essa skinzinha aqui. Você é louco? Poxa, eles... Eu vou botar. Boa, valoriza, valoriza. Nossa, muitos meios. Agora, vou até me inclinar pra frente. Ativar a postura de profunda gamer. Tá vazio de novo. Gente, ajuda, 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 ajuda. Puta, que pariu! Tem que sair daí, que eu não consigo ajudar. Eu não consigo! O quê? Só é entrar, Césio, hein? É só entrar. Ah. Meu Deus. Caralho, filho. Eu passei por 20 milhões de experiências de quase-morte. Eu posso já dar palestra. O pastor tá comendo as meninas. Continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. Caralho! Ah, a fita é em inglês. Ah, tem legenda em inglês? Em português? Produzir. Não tem brasileiro. Fodeu. Eita o porro, tá abrindo fogo. João. Esse nick é bom, hein? João pica-mança. Caralho! É o brabo. Muitos ratos, gente. Você tem que entrar na linha 1. Rápido pra caralho. Muito desgraçado. Vem carregando. Tem muito long, velho. Oxe! Bora, Peter Park. Me solte, meu irmão. A princesa mononou aqui. Eita, abriu de cozinha. Cara, que frase errada, Niddy. Isso aí, bota no meu cu mesmo, pô. Bota no meu cu. Com força. Vai, 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 vai. Me cobre. Comar no cu. Me vi representado agora. Tem que curar isso aí. Vixe, mano. Eu curei o menino ali que tava muito mais minhado que você. Mark 5? Tava com 3. Vou até descer pela corda, vai, que eu morro. Gente, tão plantando no ar. Eu tô jogando com fone ao contrário? Tô. Eu joguei 6 partidas. Meu cérebro, ó, eu já trouxe até esse pinico pra cá. Pra quando eu tirar o fone e não escorrer toda a massa cerebral. E eu perder. Vocês já tiveram, tipo assim, algum... Não sonho, sonho, mas algo que vocês querem fazer. E que depois de um tempo você passou a ter medo. Assim, do tipo, ah, não quero mais. Eu queria nadar com tubarões quando eu era menor. Porque eu vi aquela galera que fazia aquelas filmagens e pá. Sim, sexo. Que isso? O Toretto. Tem calma? Eu. Tá bem. Minhas inúmeras qualidades. Além de humildade. E beleza. E gentileza. E acolhimento. Eu posso ficar meia hora falando aqui. Nossa, mano. A coisa que eu mais sinto falta de casa. Eu acho que eu sinto mais falta de acarajé do que da minha família. Acabei de perder com a minha fiora 0 barra 11. Caralho. Graças a Deus você não tá no meu lobby. Não deixe que ninguém diga que você é horrível. Diga você mesmo. Entendeu? Ó, boiolas. Vocês que estão aí no chat. Quais foram as runas secundárias do robô por aí? Você tá igual aqueles vídeos que aparecem, tá ligado? Tem uma mulher gostosa. Aí atrás tem um negócio. Aí a pessoa pergunta. Ah, qual que era a cor do bagulho que tá atrás? Pô, você quer saber as runas secundárias do robô? Quem sabe, véi? Reais e voltava com dois salgadinhos, uma coca, um bombom. A pessoa ainda perguntava. O troco pode ser balinha? Você ainda voltava com balinha? Tá ligado? É, e ainda voltava com três reais. É verdade. Saudade do tempo que roubar não era crime. Ai! É o famoso, sabe o... Quando eu compito... Quando eu compito, não. Não é compito. Como é que eu falo? Quando eu concorro? Mano, como que fala? Compito? Não é compito. Não existe essa palavra. Compito é muito feio pra existir. Se eu estou competindo... Foda-se. Silêncio que eu estou abrindo meu presente. Entendeu? Deixa eu ver quanto de dano tá dando, ó. Não deu dano nenhum. Não, mata essa puta aqui. Ai. Eu morri, véi. Cara, como assim não pegou a minha bolha nela? Que arrombada. Papo reto agora. Na moralzinha. Sem meme. Vocês já ficaram com o primo? Com alguém da família? Tipo, sem meme. De verdade? Tipo, pergunta sincera. Assim, sem julgamentos. Ninguém tá aqui pra julgar. Só Deus pode nos julgar, entendeu? E eu. Porque vocês estão contando pra mim. Então, eu me sinto no direito. Mas eu não vou julgar, não. Cara, ela agachou bem lá. Quem? Tu? Quem? Me? Nós não é isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Um texto, né? Não pode ser nenhuma outra coisa. Além de CNB. É, acho que agora melhorou. Oi, VT. Bom dia. Ela sabe que o negócio tá espelhado pra gente? Tem buldoga no meu corpo. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Qual o plural de critórios? Acho que é tipo costas. Não é? Ah, VT é fácil. É só mandar um VT cantado. Tipo, VT. 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 Meu Deus. Fiquei surda. Trabalha um dia, Falgato 5. Ele é o quê? Streamer? Ah, com certeza eu vou fazer uma dança dessa. Agora é ao vivo. Dê pra mim. Me dá o seu Prime, Bad Suprema. Me dá o seu Sub. Escorregue. Escorregue imediatamente. DJ Nescau. DJ Nescau. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. So, darling. Don't stand by me. Oh, stand.